A polícia apreendeu cerca de 27 quilos de maconha com a passageira de um ônibus em Itaporanga da Ajuda. Os tabletes prensados, pessoal, estavam na bagagem dela. A droga foi apreendida durante a abordagem a um ônibus interestadual que seguia daqui de Aracaju para o município de Itabuna, na Bahia. O flagrante ocorreu ontem à noite e foi registrado na Delegacia Regional de Estância. Vem pro lado de cá. O projeto Patrulha Maria da Penha, que auxilia vítimas de violência doméstica, será ampliado em Aracaju após três meses de operação. Nós já falamos sobre isso aqui na nossa programação e atualmente o projeto está acompanhando 20 mulheres e agora a capacidade de atendimento vai aumentar em 25%. E o projeto continua operando de forma piloto experimental por seis meses. E é para exatamente esclarecer mais sobre esta ampliação que a gente vai falar ao vivo agora com o Nivaldo Cândido.